Estamos começando mais um programa Clube das Estrelas, o programa que vai abalar as estruturas de Peruíbe. Você que é músico, você que é iniciante na música, você que é artista e tem academia de dança, entre em contato conosco, pessoal, porque aqui você será o destaque. Aqui a estrela é você. E nessa noite de estreia maravilhosa, onde temos vários convidados, a Daniela Americana, é da FAB Móveis, quer comprar os seus imóveis, é com a Daniela da FAB Móveis. Temos também o Tuca Fumagalli, o Tuca é presidente da Associação de Imprensa da Cidade Peruíbe. Nota mil, Tuca, escolheu o nome da nossa TV+, e aí a Dona Lourdes, a nossa eterna Dona Lourdes, que é a rainha da noite. Pessoal, então nessa noite esplendorosa, nós agradecemos ao Silvio Vienas, a Sueli, Henrique Santiago e depois o Nilce, terá muitas novidades aqui no nosso programa. Então vocês acompanhem todas as terças-feiras, às 20h, Clube das Estrelas. Lembra o quê, pessoal? Que é o Clube do Bolinha. Será bailarina, será sim um showsaço para vocês que estão em casa aí nos assistindo. Clube do Bolinha. No nosso programa aqui no Clube das Estrelas, pessoal, nós estamos hoje recebendo o Henrique e o Santiago, que já são conhecidos, né? Mas esse espaço é um espaço que foi preparado com muito carinho para vocês, donos de restaurantes, de bares, fora até de Peruíbe, na internet, no YouTube, porque logo, logo a nossa TV estará também na internet em tempo real. Mas os meninos, eu falo assim que eles são feras, já estão aqui na noite peruibense há muitos anos, né? Faz parte do clã dos artistas da cidade peruíbe que estão aí querendo lugar ao sol e com certeza terão. Santiago, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Olha, você é o primeiro, pé quente, hein? A gravar o nosso programa Clube das Estrelas. O que você achou da ideia? Ah, legal, legal. Mais uma ideia inovadora que, para a gente, é espetacular, para a gente que é artista, entendeu? Sempre esses negócios novos aí. Pegou a gente meio que de surpresa hoje até, entendeu? O Silvio mandou uma mensagem para a gente lá e falou, vamos sim, vamos que vamos, para a gente ser espetacular. E aí você, o que você achou da ideia? Show de bola, ideia bacana, bacana demais. A gente estava num evento aqui, depois aqui nós vamos ter mais um. Está bem corrido hoje, como o Santiago falou, mas a ideia é genial, dar uma divulgada legal. É isso aí. Quando começou a dupla? Então, na verdade, a gente está um ano e seis meses, um ano e seis meses com esse novo projeto. A gente é um projeto antigo, mas esse é um projeto novo e, graças a Deus, é um negócio que a gente está apostando, a gente está focando mesmo e está dando certo. Tem bastante coisa acontecendo, bastante convites. O pessoal está vendo, enxergando a gente com outros olhos e está bem interessante. A gente fica bem grato com todo esse carinho. Mas, assim, qual o repertório musical que vocês falam? Esse é o que eu gosto? É esses que as pessoas da noite aqui, Peru e Bêncio, Fora da Cidade, falam assim, essas músicas, sim, e que vocês gostam mais? Então, na verdade, a nossa é a dupla sertaneja, né? A gente só faz mais sertanejo mesmo, mas dentro do nosso show a gente tem uma variedade de estilos também. A gente faz rock, a gente faz reggae, a gente faz uma MPB também para dar uma quebrada, um forrozinho. A gente faz uma diversidade, entendeu? Mas a pegada mesmo é sertanejo, que a galera gosta demais. É isso aí, pessoal. Só que agora, nessa estreia, assim, em grande estilo, com a presença de vários convidados, a Jéssica, amiga dela, o Nilson, né? O Nilson, o Nilson dos... Daí eu falo assim que é o Nilson dos teclados, né? Mas, enfim, o Nilson faz grandes shows, né? Daqui a pouco terá entrevista na íntegra com essa fera que eu já conheço há muitos anos. E aí a gente agradece os nossos convidados, que é a Dona Lourdes, o Tuca, a Fumagalli e a Daniela, americano da FAB Móveis, que veio aqui hoje prestigiar, assim, a nossa estreia. E todo o pessoal que está aí nos acompanhando hoje aqui, aqui na nossa TV+. Vamos lá, é com vocês. Henrique Santiago pra vocês aqui no Clube das Estrelas. Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu te sinto bem Você sempre me ganha na mulher Aqui não está Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu puxar com você Murei meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei Mas quero Te amar cada vez Faz o que na vida ninguém fez E você fez em menos de uma vez Porque eu te amo Eu não sei Mas quero Te amar cada vez Faz o que na vida ninguém fez Você fez em menos de uma vez Então agora, Santiago, qual a próxima música que você vai cantar? Vamos lá, a gente vai mandar a Janda Rabiscada A Janda Rabiscada, bora Uma música mais antiga Vamos lá Com vocês, Henrique Santiago Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado Com meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas sem som se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rapisca, gera Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama É isso aí pessoal A gente agradece ao Henrique Santiago Na estreia do nosso programa Clube das Estrelas Onde você, músico aqui da cidade de Peruíbe E das cidades vizinhas Terá aqui o seu espaço É mais um espaço para os músicos aqui da nossa cidade Então pessoal, estamos aqui agora com a Daniela Americano Daniela, o que você achou da dupla da noite? Bom, eu já conheço esses meninos Que são um show E não tem nem o que falar Eu acho que eles abrilhantaram E abriram o seu Clube das Estrelas Muito brilhantemente Muito lindo, parabéns Estamos agora com o Tuca Fumagallo Que é presidente da Associação Peruibense de Imprensa E também tem o Jornal Regional Tuca, o que você achou da dupla Henrique Santiago? Bom, os meninos são ótimos Eu já conheço ele das noites aí de Peruíbe Cantam muito E eu gostaria de abrir um parêntese aqui No meio das duas beldades aqui Estou muito bem acompanhado Pela Daniela e pela dona Lourdes Gostaria de agradecer a Socorro Mendonça Aproveitar a oportunidade para parabenizar a TV Mais Ao Renato Ao nosso querido amigo Laudo A toda a equipe da TV Mais E a Socorro Mendonça Por esse empreendimento, na verdade Do Clube das Estrelas Onde você, meu amigo talentoso Vai ter mais um espaço Um espaço para você mostrar Para a cidade toda E todo o seu talento Um grande abraço Obrigado, Socorro Um beijão É isso aí, Tuca Só que agora, ela Olha, mais uma dama As duas Gente, olha Uma mais linda do que a outra Que é a dona Lourdes Dona Lourdes, o que você achou da dupla Henrique Santiago? Boa noite a todos Estou muito feliz de ser o Júri Júri aqui no meio desse Bom, a mulher dele está ali A gente pode falar mais Olha, adorei E eu conheço eles há muito tempo Já dei até selinho neles, não é? Isso, fala que sim Então, eu conheço Sou maravilhoso E eles vão em frente Do jeito que eles cantam Eles vão em sempre São muito em frente Eles são muito legal Eles Com a voz que esses meninos têm Ele vai vencer tudo E um beijão E que Deus ilumine os passos de vocês Vai muito feliz Vai em frente Ainda vou dar mais selinho A gente agradece a presença aqui Dos nossos ilustres convidados Que é a dona Lourdes O Tuca Fumagalli E a Daniela Americano Muito obrigada Viu por brilhantar Aqui o nosso primeiro programa Clube das Estrelas Só que agora Só que agora Para encerrar Esse nosso bloco Vamos lá Uma musiquinha E vocês aí Que estão em casa Não sai daí não Que tem muito mais No próximo bloco Com Nilson E banda Não sai daí não Que eu volto já já Vamos encerrar em grande estilo Com Evidências Vamos fazer Evidências Evidências É isso aí Evidências Com Henrique Santiago TV Mais Clube das Estrelas Para vocês aí Da nossa TV Mais Canal 12 E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você ser sim E diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Santiago, vamos fazer um pupurri Com as músicas que vocês mais tocam na noite Vamos lá, vamos lá Vamos fazer, vamos fazer Com vocês é Henrique Santiago Aqui na TV Mais Clube das Estrelas Fazer uma misturadinha bem rapidinho E me afogando no álcool O som do carro do talo Manda muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por meu amor O meu amor me deixou E a mala é falsa amor Embora e chora embora eu não vou E agora deixa a frente a dar valor Matar minha cinta e de baseira Amor Sentado numa cadeira de aço E pelujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Não achei que tivesse que espirar do nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom joguessa lá da fora Muito obrigado Parabéns, meninos Sucesso, né? Obrigado É que a carreira de vocês deslanche muito mais, né? Aqui é só um pequeno Uma pequena amostra, né? Do trabalho de vocês Mas gostaria que você falasse seus telefones Seus contatos Algum empresário Fala assim Eu quero contratá-los Show de bola Com vocês aí A gente tá por aí Tem a nossa Tem o nosso Facebook Tem o nosso Facebook lá A nossa página Só dá uma curtidinha lá Henrique Santiago Oficial Dá uma curtidinha lá Vai ajudar a gente demais na conta Quem quiser também contratar a gente Graças a Deus esse mês de setembro A agenda tá bem bacana Tem mais de 20 eventos aí Inclusive só hoje A gente tá com 3 eventos Entendeu? Daí amanhã segue E vai até Terça-feira Tem mais Segunda Tem muita coisa A gente não fica só na cidade também A gente vai para Para as cidades vizinhas Graças a Deus O nosso patrocinador Agradeceu Marius Avereira Grande Diegão Obrigado mesmo Cuida do nosso visual Tenta deixar nós Menos feio Na verdade Menos feio Agradecer também ao Vanderlei Do Alarmes Dão Pedro Obrigado por ajudar a gente O Barros também Tem dado uma força legal Para a gente Academia For Life Kiosk Oasis Todo o pessoal que tem ajudado a gente Quem quiser contratar a gente É só ligar no 997-51711 Pode chamar no WhatsApp também E a gente conversa aí E agradecendo já a toda a equipe Aqui também da TV Mais TV Mais é isso mesmo Esse programa maravilhoso Que é uma honra para a gente Na verdade Da início Essa largada bacana aí Obrigado mesmo E que Deus abençoe Que dê tudo certo Valeu Muito obrigado E é isso aí O Clube das Estrelas agradece As duas estrelas da nossa noite aqui Que é o Henrique Santiago Sucesso Que vocês Prossigam essa carreira Que vocês Já estão fazendo sucesso E olha As portas estão abertas Será Pode deixar aqui a sua agenda Então vocês Músicos da cidade de Peruíba Ah, eu quero divulgar minha agenda Ah, eu tenho shows Igual você falou Já manda imediatamente aqui No nosso Facebook TV Mais Ou no nosso WhatsApp 996-36604 Né, Laudo? E eu então Estar aqui no Rodapé O outro telefone Tá bem? Entre em contato conosco Deixa a sua agenda Que nós divulgaremos Com muito carinho Para vocês aqui Da TV Mais Muito obrigado Vamos encerrar aqui Obrigado E aí Não sai daí não Eu vou dar um giro E volto já já Eu vou dar um giro Eu vou dar um giro Eu vou dar um giro